Valeu! Valeu! Pode voltar no tapete Parabéns senhor! Parabéns mesmo! Trinta minutos, beleza Trinta minutos? Trinta minutos no baldeiro e volta Trinta minutos no baldeiro e volta Valeu! Calma! Pega! 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 Parabéns senhor! Nossa Ame Karim Parabéns senhor! Pra chegar a isopla uma Insurance Obrigado. 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 Valeu. 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 Tchau, pessoal. Obrigado. Você me deve, Milão. Você me deve, Milão. Vai, Milão. Vai, Milão. Vai, Milão. Calma, pessoal. Calma. Solta a pia, Milão. Tem que pegar o kit por baixo. Calma, calma. 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 Calma, passou o tapete, calma, calma, a gente se troveu, vamos crescendo, valeu, 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 valeu. Vamos crescer, 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 valeu, 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 valeu Acabou assustamente. Estão descendo. Embaixo, embaixo. Valeu, pessoal. Bom parênteses. Estão descendo. Estão descendo. Estão descendo. Estão descendo. Calma. Estão descendo. Estão descendo. Vamos descendo. Parabéns. Estão descendo. Não precisam pegar o cartão. Valeu, pessoal. ons descendo. Parabéns aqui embaixo. Vamos lá lá embaixo para pegar o kit. Valeu, 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 valeu. Vou descer. Vou descer, vou descer, vou descer. Vai andando, vai andando agora. Vai, 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 vai. Valeu, valeu. Achei o tempo. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. Vamos lá embaixo. 70 anos, 80 anos. Tem que ter certo. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Vamos descer lá, valeu. Vamos descer. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Vamos descer. Valeu, pessoal. Vamos descer. Vai, vem. Vai, vem. Valeu, pessoal. Agora já pode descer. Valeu. Boa, velho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, valeu. Vamos descer. Vamos descer. Valeu, valeu descendo. Vamos lá. Valeu, valeu. E pessoal não fala. Não fala não. Não fala não. Até o final daqui. Vamos lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Aplausos Posto Patão Terceiro lugar Andréa Celeste da Silva Ramos Pintamonhangaba Quarto lugar Noemi Maria Pereira Fute Esporte Araraquara Quinto lugar Miriam Aparecida Paulindo Terceiro Andréa Celeste da Silva Ramos Quarto lugar Noemi Maria Pereira Quinto Miriam Aparecida Paulindo O que é tudo é dessas atletas Aqui na frente do Portão da Piscina Categoria Geral Categoria Geral Categoria Geral O primeiro lugar para a Adriana Cristina Loura Segundo Grazeira Procedido Pedroso Terceiro Andréa e Sandonofri Aplausos 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 Pessoal Aplausos 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 Aplausos